Música Eleição é um período em que a liberdade de imprensa deve ser maior. A Constituição não faz ressalva, restrição à liberdade de imprensa durante o período eleitoral. Apenas no artigo 139, durante o estado de sítio, e eleição não é estado de sítio, processo eleitoral não tem nada a ver com o estado de sítio, é que se faz restrição à liberdade de imprensa. Música Música